Fala, galerinha do Mundo Estil Frame! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô passando aqui pra dar uma super notícia desse ano. Helena, sua dama do gesso, fui convidada, é isso aí, fui convidada, pra participar de um evento palestrando pra vocês. Muito bacana que vai acontecer. O nome do evento é Enix. O Enix, ele é um evento voltado pra construção assim. E o mais legal é que ele é pra todo mundo, não é só pra arquiteto e engenheiro, é pro montador, é pra encarregada, é pro empreiteiro, é pro estudante. Ele é um evento que vai pra todas as pessoas, com uma linguagem mais simples, mas ele é bem diferenciado. E ficou bacana, lá você vai poder me ver ao vivo. Eu vou estar lá nos dois dias do evento. O evento vai acontecer dia 28 e dia 29 de março, ok? Vai ser em São Paulo. Exatamente. Em São Paulo, foi em comércio. E eu tenho uma notícia super legal pra você. É o seguinte. Quando você for comprar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra você, você vai ter 10% de desconto. Exatamente. 10% de desconto. Mas o que você tem que fazer pra ganhar os 10% de desconto? É simples. Na parte que tem escrito cupom, você vai escrever DAMA DO GESSO, ok? Escreve DAMA DO GESSO que automaticamente você vai ganhar esses 10% de desconto, tá? Então é só clicar no link aqui embaixo e participar. Aproveita que tá no primeiro lote do evento e tá super em conta. Tá super em conta e você vai curtir a beça. Não vai ser só eu. Vão ser vários outros especialistas lá. Podendo passar todo o conhecimento e toda a sabedoria que nós conseguimos ao longo desses anos. Então, aproveita. Sua DAMA DO GESSO vai estar em São Paulo dia 28 e 29 de março. Vem me visitar, vem. Vem pro mundo do Steel Frame.